Independentemente do adversário, se Sporting fosse outro jogo ou outro adversário qualquer, este é um jogo importante para nós, importante para nós porque procuramos a vitória, procuramos novamente o nosso jogo, o nosso jogar, e isso de facto é que nos tem trazido alguma inquietação, alguma preocupação, mas claro, sabemos que o adversário é um adversário forte, mas penso que estamos preparados para atacar o jogo com a mesma qualidade que já o fizemos no passado. Quando ganhávamos e tivemos uma série de vitórias consecutivas e períodos muito bons, procurámos sempre perceber o porquê dessas vitórias, o porquê de não estarmos tão bem em alguns momentos e nunca nos concentramos, tentamos ser o máximo equilibrados possível e é aquilo que nós estamos a tentar agora fazer, sabemos disso, por isso que disse que este jogo era muito importante independentemente do adversário e de qualquer tipo de classificação ou de pontos, claro que olhámos para isso, mas olhámos fundamentalmente para a vitória e para o nosso jogo e o nosso jogar, porque isso é que é fundamental e sem ele, sem a qualidade do nosso jogo vai ser mais difícil de ganhar, por isso o nosso foco é precisamente esse.